Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores do canal Cléo Fofoqueira. Como é que vocês estão hoje, hein? Nessa quarta-feira, a Fortex, muita energia positiva pra todos nós, né? Agradecendo sempre ao Criador por tudo que ele tem feito da minha vida e da sua vida. Gente, vamos trazer as últimas informações aí da cantora Paulinha Abelha, né? Vamos trazer aqui, sabe, as últimas mesmo de agora, desse momento aqui. É, meu povo, não é brincadeira não, né? A gente sabe que a única certeza que a gente tem é da morte, né? Mas é uma coisa que ninguém está preparado é pra ir embora daqui. E veja só o que realmente tá acontecendo nesse momento no hospital com Paulinha Abelha, últimas informações. Pra você que tá chegando agora nesse canal, já peço que você se inscreva e se ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like pra gente. Porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais. Então vai chegando e vai lacrando, deixando aquele like Fortex, meu povo, exatamente. Gente, vocês viram ontem a coletiva ali dos médicos, né? Falando sobre o caos da Paulinha Abelha. Que na realidade eles nem tem a posição certa de como essa infecção no cérebro dela realmente começou. A gente sabe aí que tem no início, se falando que era meningite, né? Os médicos dizendo que eu tenho bem guardado aqui no conteúdo de um site, entendeu? E que por isso que ela havia ficado dessa forma. Mas eles agora vêm com outra conversa e tal. Mas vamos saber qual que é o grau de gravidade do coma de Paulinha Abelha? Olha, gente, segundo alguns sites e médicos também, tem o grau 5, tem o grau 6, tem o grau 7. E Paulinha Abelha tá no grau, como se diz assim, pior, que é o grau 3. Que quando tá no grau 3, gente, alguns médicos, escutem bem, alguns médicos já dizem que é morte cerebral. Exatamente, quando o grau é 3, tem algum médico aqui, ele dizem que realmente o cérebro já não funciona. Só se realmente for um milagre que veio acontecer pra ela voltar realmente, como se diz, a viver. Paulinha Abelha aí, que teve alguns dos integrantes ali do Calcinha Preta, que foi no quarto. E ali ela realmente escutou a voz dele e chorou, porque segundo ele, né, esse rapaz do Calcinha Preta, que eu até vi um vídeo dele, peguei, vou ver se eu colo aqui, tá? E ele falou com ela, pegou na mão dela e disse que saiu lágrima dos olhos dela. E que também colocou a mão no coração, né, e ali o coração deu aquela acelerada. Vocês acreditam nisso? Ou pode ser coisa da cabeça dele? Porque a gente vê que muitas pessoas que entram em coma realmente tiveram reações quando alguém que eles muito gostavam chegaram perto, tipo de chorar, de mexer a mão ou de alguma outra coisa. Bom, o estado da cantora Paulinha Abelha é estado gravíssimo, como eu disse já pra vocês. Muitos médicos se dão grau 3 como morte cerebral, sendo que ontem eles descartaram isso, né? Disseram que não, que tem jeito de reverter a situação, mas que realmente precisa de um milagre. Vamos continuar orando aí por ela, uma moça muito jovem, né, lamentavelmente, né, nessa situação. Onde existem milhões de pessoas também, infelizmente, nessa situação, mas que não são famosos e conhecidos como a Paulinha, que lutou, né, pra realmente conseguir aí a fama dela. Ótimas músicas, excelente cantora, pelo que os amigos dizem, excelente pessoa. E, infelizmente, tá passando aí por esse processo que poderia ser com qualquer um de nós, né, meu povo? Olha só, não se esquece de deixar aquele super like pra gente. Vou colocar aqui o meu Instagram. Me sigam lá, não me persigam, pelo amor de Deus. Ninguém merece ser perseguido, tá bom? Que qualquer informação a gente traz aqui, traz lá, vem pra cá. O bom é ficar informado, porque não é fofoca, é informações. Olha aí pela mãe da Paulinha, tá, meu povo abelha, que eu tenho certeza que, nesse momento, a que tá sofrendo mais é ela. A que tá sentindo a dor maior é ela. Porque a dor que essa mulher tá sentindo, com certeza, é insuportável. Pra gente que é mãe, pra gente que é mulher, a gente nem imagina. Porque a gente não tem como imaginar se a gente não tiver passando, ou alguém que já passou, né? Aí a pessoa imagina como que é. Eu, graças a Deus, nunca passei, né, por uma situação dessa forma. Já tive pessoas da minha família, filho, internado dois dias na UTI, mas não desse jeito e, graças a Deus, hoje está muito bem. Beijo a vocês e a gente volta a qualquer momento com mais informações, diretamente aqui comigo, Cléo Loyola.